Começou, começou. Aí ó, mais um vídeo na pequena área, se derrubar já sabe né? E nesse vídeo nós vamos falar de um cara que ao longo da sua carreira deu algumas rameladas né, vamos dizer assim. Ele despontou na Ponte Preta no fim dos anos 90 e viveu o seu auge de carreira até o início dos anos 2000. Tive até carreira internacional galera, jogando na Europa. Mas o destino foi cruel com esse jogador, passou por altos e baixos, mais baixos do que altos né? Estou falando dele, Piá. Meio campista, que ao fim de sua carreira foi preso várias e várias vezes, rolou até a acusação de assassinato, olha isso. Mas como ele está hoje? Ainda está preso? Calma que vamos descobrir quase tudo, quase tudo nesse vídeo. Entendeu? Ginaldo Rivelino Jandoso, mais conhecido como Piá, esse é o nome dele. Não sabia. Iniciou sua carreira profissional na Inter de Limeira em 1992. Seus melhores anos como jogador foram na Ponte Preta e no Santos, entre os anos de 2000 e 2003. Também jogou no Corinthians, Curitiba, entre outros. Seu último clube foi o União Somo João em 2013. É verdade. Ao todo, Piá passou por 16 clubes diferentes ao longo de 21 anos de profissão. Jogou bastante, hein? É impressionante. Teve até carreira internacional na Grécia, atuando pelo... Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Pan Tessalonikeios Atlíticos Omilos Constantinopoliton. Eita porra. Acho que é assim que se fala. Não. Ou simplesmente Paok, entre os anos de 2006 e 2007. Ah, por que não disse antes? Mas infelizmente, galera, o que marcou mesmo a sua carreira, a sua vida, foram atitudes que o fizeram parar na prisão. Em 2009, Piá foi parar pela primeira vez nas páginas policiais. Então, o atleta da Ponte Preta foi indiciado como coautor do assassinato de um mecânico em uma lanchonete em Nimeira. Um maluco é bravo. Após o julgamento, o julgador foi absolvido. Dois anos mais tarde, Piá trocou os gramados pela área técnica. Seu último trabalho como auxiliar foi no União São João de Araras em 2013. Em janeiro de 2014, ficou detido por 21 dias no Centro de Detenção Provisória de Hortolândia, interior de São Paulo, depois de ser indiciado por tentativa de furto qualificado a um caixa eletrônico na cidade de Campinas. Vixe! Retornou às páginas policiais em 25 de abril de 2015, quando foi detido na cidade de Americana, novamente por tentar pescar dinheiro em caixas eletrônicos. Eu não assumo esse BO. E novamente foi detido em 15 de agosto de 2015, desta vez na cidade de Bauru, interior de São Paulo. A prisão em Fragante aconteceu a uma agência bancária. Utilizando o CD e ferramentas, Piá havia furtado cerca de 10 mil em cheques. De novo? Segundo a polícia militar, Piá havia cometido um delito idêntico no dia anterior, também em Bauru. A mesma coisa? Em 23 de maio de 2020, pelo mesmo motivo, tentativa de furto a um caixa eletrônico... Ah não, aí não. Desta vez em Cordeirópolis, interior de São Paulo, novamente foi preso. Aí eu pedi pra eu chamar a polícia. Pera, pera, pera. Quantas vezes ele foi preso por tentativa de furto a caixa eletrônico? Cinco! E sem contar o coautor de um assassinato. Que história é? Como que o Piá foi se meter numa situação dessa, meu? Se a cunha é doença, vai se tratar. Tá com problema. Coisa feia. Atualmente, Piá está reabilitado. Aham. Mora no interior de São Paulo mesmo. E é técnico de times da Série C do futebol brasileiro. E se eu não me engano, trabalha no Rio de Janeiro. Que bom! Desejamos a ele toda a sorte do mundo nessa nova fase. E que Piá siga sua vida cuidando de sua família e de sua carreira como treinador. Eita, o Lebrô de Piá? Não. Sabia que tinha sido preso? Não. Na sua opinião, foi um bom jogador? Deixe nos comentários e até a próxima. Valeu! Inscreva-se no chuteiro apertado. Dê like, comente. E até a próxima. Valeu!